fala doutor tem que desmantelar tudo aqui ó e da chave ela está marcando bem pouco o velocímetro e aí eu vou regular por aqui ó ela está dando uma máxima de chover se eu consigo filmar aqui viu de uma forma que não vibre tanto na moto se eu consigo segurar aqui aí garoto um pouco menos isso aqui tá dando a máxima de 49 com jumper se eu tirar aqui ó esses fios estão partindo mesmo o fio ou botão lá ainda vou fazer o teste aí quando tira aqui ó diferença ela vai parar se eu consigo filmar a vida aí dá nada aí o que aí não sabe não ficar assim pendurado para ver ó e aí e agora vou chamar aqui ó e a gente vai dar uma regulada agora a gente vai dar de máxima pronto já dei uma regulada aqui e agora vou deixar o mais próximo da realidade e acelerada agora ó em 55 tá em vazio e aí ele tem que passar mesmo não é que ela em movimento com uma pessoa em cima ela chega nessa velocidade mas o pneu solto ela tem que passar realmente dos 50 a 60 por hora vamos lá agora a terceira velocidade e aí depois eu faço o teste comparando com o gps depois é só tirar aqui dá uma reguladinha de novo e aí eu vou colar com cola quente aqui de uma forma que a cola saia com facilidade também é só para não ficar soltando com é só para não ficar com vibração buraqueira da cidade ele não girar sozinho eu e aí e aí e aí